Olá, a reforma política corre o risco de não ser aprovada nem para as eleições de 2014. A avaliação é do presidente da Comissão Especial, deputado Almeida Lima. O impasse gira em torno do financiamento público de campanha e do sistema de eleição de deputados e vereadores. Para falar sobre o tema, nossa convidada é a deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná. Seja bem-vinda, deputada. A senhora é a presidente também do partido no Paraná, é a primeira mulher presidente do Partido Verde. Como é que a senhora está vendo essa questão da reforma política? Então, durante todo o ano passado, nós trabalhamos sobre o tema. Eu represento o Partido Verde na referida comissão. Ouvimos todos os segmentos da sociedade. Aqui esteve a CNBB, aqui esteve a OAB, aqui estiveram cientistas políticos de renome. E há uma unanimidade que nós precisamos da reforma política. Muitos a chamam de a mãe de todas as reformas. Muitos a chamam assim. E, ao mesmo tempo, nós não conseguimos criar consensos que possam levá-los à votação e à aprovação. São muitos os interesses em jogo e a gente não consegue chegar a este consenso. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida. Nós precisamos de uma reforma política. Nós precisamos aproximar a política partidária do cotidiano da vida das pessoas. A forma com que se dá hoje o jogo político está muito complicado. É uma pesquisa recentemente publicada, onde se mostravam 40 instituições e perguntavam da credibilidade dos brasileiros e brasileiras para essa instituição. A instituição mais confiável era a instituição bombeiros. E a menos confiável, instituição partidos políticos. É um número muito preocupante, deputada. Muito preocupante. As pessoas não confiam na política partidária. E o pior, a imprensa acaba colocando sempre os problemas da política partidária, o problema dos políticos. E o brasileiro e brasileiras ainda não entendeu de que se a política tem problema, muito está inserido na forma com que ela se dá. Inclusive, essa comissão especial, ela realizou 12 seminários em várias regiões do país para tentar mobilizar a população em relação ao tema. Parece que não houve muito sucesso nesse aspecto. Na verdade, os envolvidos com a política, os agentes políticos participam. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de trazer a população. Por exemplo, nós tivemos uma mobilização imensa para fazer com que a política ficha limpa, a lei do ficha limpa, realmente se concretizasse. E a população participou deste movimento. E a gente não consegue sensibilizar, por exemplo, que muitos dos problemas que nós temos na política partidária é fruto do sistema eleitoral, da forma com que nós elegemos. As pessoas elegem, principalmente para o legislativo. Tem pesquisas mostrando que 30 dias depois das eleições, o eleitor já não sabe quem ele votou. E aí, como é que acompanha? Como é que cobra? Como é que cuida do que está tramitando nesta casa ou nas assembleias legislativas, ou mesmo nas câmaras de vereadores? Como é que a coisa acontece? Deputada Rosane Ferreira, a gente está no mês de comemoração de uma data muito importante, que é a data internacional da mulher, o Dia Internacional da Mulher, e também os 80 anos do voto feminino no Brasil. Como é que está essa questão da mulher colocada na reforma política? Você veja, Aminéres, em 1932, nós elegemos aqui para a Câmara de Deputados a primeira mulher, Carlota de Quiroz, a primeira mulher. Em 1932, ela assume em 1933. De lá para cá, de lá para cá, até 2010, quando essa atual legislatura foi eleita, de lá para cá, passaram por essa casa 176 mulheres e 4.523 homens. Olha a diferença. Uma representação muito ínfima. Baixa ainda. Os homens são 96% do contingente de pessoas que passaram por essa casa, de deputados. Então, é uma loucura isso. Nós precisamos de mulher no legislativo. Hoje, nós temos uma presidenta da República, nós temos 10 ministras, duas ocupando ministérios de suma importância, como é o caso da Casa Civil e do Planejamento. Nós temos uma mulher à frente da Petrobras. Nós temos mulheres, somos a maioria dos eleitores, somos 52% do eleitorado. E agora temos, pela primeira vez, uma ministra no TSE que vai cuidar das eleições, a ministra Carmen Lúcia. Nós temos que ver o porquê que a participação da mulher é tão incipiente na política partidária, principalmente no legislativo. Porque já somos 6% na construção civil, você crê nisso? 6% na construção civil. É uma área totalmente masculina há muito pouco tempo. Entre cimento, areia, pedra, nós já somos 6% lá. E aqui nessa casa nós não chegamos a 9%. E a mulher tem que entender que estar aqui também é cuidar da sua casa, cuidar do seu filho, cuidar do seu marido, cuidar das suas coisas. Porque aqui nós cuidaríamos no coletivo. E nós precisamos, precisamos desse olhar feminino na política partidária. E há uma sensibilidade na Comissão Especial em relação a essa proposta de listas pré-ordenadas com cotas para as mulheres? É a nossa grande briga. É a nossa grande briga. Os 30% não resolveu o nosso problema. Brigar pelo financiamento público de campanha. Todas as pessoas, o cidadão, a cidadã, ele se arrepia quando fala em financiamento público de campanha. Eu quero dizer para você, hoje o financiamento já se dá de uma forma escamoteada, né? Porque muito do financiamento privado é feito tendo em vista o retorno através dos recursos públicos. Inclusive de obras caras, depois. Exatamente, exatamente. E isso corrompe muito o nosso sistema. Então, o financiamento público, ele serviria para fazer com que a mulher comum, a mulher que está lá no dia a dia, que hoje, com pouco ganho, ela prioriza todo o seu ganho em cima da família, você também sabe disso, né? A mulher prioriza sempre a família. Que ela possa ter condição de disputar uma eleição. Ter o, enxovar o mínimo para uma disputa, poder ter o recurso necessário para fazer o santinho, para fazer a placa, para poder levar sua mensagem, né? Quer dizer, é importante a lista pré-ordenada com cotas aviada ao financiamento público. O financiamento, muito bem supervisionado, muito bem cuidado, né? É fazer com que... Porque é isso que vai fazer com que mais pessoas queiram entrar na política. E é lógico, com espaço. Não adianta você ter uma cota se, por exemplo, o partido não dá espaço para a mulher mostrar as suas propostas, se na hora de fazer a propaganda de televisão, a propaganda prioriza as candidaturas masculinas e as candidaturas viáveis, né? Isso, viáveis, segundo a leitura dos dirigentes partidários. Então, nós precisamos rever essa questão. Alguma coisa tem que ser feita para que nós possamos participar efetivamente, disputar os cargos e estarmos aqui. Aquele chavão que falam, a mulher cuida do todo e não esquece dos detalhes, é real. Eu percebo aqui na nossa pequena bancada, o envolvimento da mulher se dá muito mais aguerridamente. Ela cuida com a razão, mas ela também cuida com o coração. E isso, na política partidária, é fundamental. Deputada Rosane Ferreira, inclusive o Banco Mundial agora entrou com uma parcela de financiamento das propostas da bancada feminina, o que é muito importante, da Procuradoria Parlamentar da Mulher, aqui na casa. Parabéns pelo seu trabalho, volte outras vezes à TV Câmara e parabéns pela sua eleição na presidência do partido. Muito obrigada. E você que nos acompanha aqui na TV Câmara e também pela Rádio Câmara, um grande abraço, a gente se vê em breve. Tchau. E você que nos acompanha aqui na TV Câmara.